Você sabia que infrações eleitorais podem ser denunciadas de forma online para o Ministério Público Eleitoral? E olha, se você preferir, nem precisa se identificar. O repórter Renato Violi chega ao vivo trazendo essas informações. Pois é, Jordevar, é só o cidadão acessar o site mpgo.mp.br barra denúncia e enviar essas informações. Está em dúvida? Manda então para o Ministério Público que ele vai avaliar e julgar se procede ou não e fazer os trâmites corretos. Eu estou aqui com o coordenador estadual dos promotores de justiça eleitoral, o Carlos Alexandre Marques, que fala com a gente sobre a importância desse canal. É mais uma estratégia para poder combater aquelas pessoas que fazem campanha antecipada? Não só campanha antecipada, mas também todos os ilícitos eleitorais. Sejam aqueles que vão acontecer após os registros de candidatura, após 15 de agosto, e a propaganda eleitoral começa 16 de agosto, mas esse período de pré-campanha também. E também as condutas vedadas. E esse canal é interessante, sim, porque o cidadão já tem o costume, e isso é importante, que é um costume, uma tradição, de ir até as promotorias. Esse canal não invalida a possibilidade da pessoa se dirigir diretamente e falar com o promotor eleitoral daquela comarca, daquela cidade que atua naquela região. Nós são 92 zonas eleitorais, 92 promotores e promotoras eleitorais também. Mas esse canal facilita, porque é um canal eletrônico, a pessoa vai, faz seu cadastro, e põe lá como sigiloso ou não, que tem essa preservação do sigilo, e faz a sua denúncia. Essas denúncias entrarão como notícia de fato eleitoral, serão distribuídas para o promotor eleitoral da região, daquele local onde aconteceu o ilícito, e ele vai avaliar o caso. Se é, se não é, se procede, se não procede, qual tipo de providência ele vai tomar. Pois é, nos últimos dias agora a gente tem visto vários adesivos em carros, estou com fulano de tal, apoio fulano de tal, isso daí já configura uma campanha antecipada, é alvo de denúncia também, ou algumas situações assim ainda podem ser levadas em consideração? A lei eleitoral, ela criou a pré-campanha desde 2016 ou 2017, então existe a possibilidade da pré-campanha eleitoral, com as condutas permitidas. Mas em suma, assim, para ficar mais claro, o que a lei eleitoral diz que é uma pré-campanha indevida ou ilegal, sujeita à multa, sujeita às providências em desfavor de quem a fizer? Quando há pedido explícito, expresso de voto. Então, se não há caracterização de pedido expresso de voto, a lei eleitoral fala, se enquadrado naquelas exceções da pré-campanha, está ok. E o que o cidadão pode enviar? Basta redigir ali ou ainda tem a opção de colocar vídeo, foto? Não, é importante ele anexar todo elemento de prova que ele tiver, toda evidência que ele tiver. Porque às vezes só escrever ali, e muitas vezes põe de forma lacônica, ah, eu fiz uma denúncia. Não, quanto mais detalhada e com mais elementos, melhor, porque na justiça eleitoral as coisas têm que ser muito rápidas. Então, de pronto, ele já tem que trazer para nós todos os elementos que ele colheu ali de prova. Promotor, e já fica até a dica aí para os candidatos, né? Para que eles sigam corretamente também as leis eleitorais, para depois não serem prejudicados caso venham a ser eleitos. Porque isso pode prejudicar lá na ponta, no final, né? Sim, assim, nós temos algumas situações, por exemplo, que pode caracterizar abuso do poder político, abuso do poder econômico, pode, uma conduta vedada, implicar na questão do registro de candidatura, na própria, depois uma ação para caçar o mandato, caçar a diplomação. Então, a regra existe, e eles próprios fazem essa regra, o Ministério Público não cria essa regra, né? Vamos deixar claro. Nós somos apenas fiscais para que a eleição seja justa e importante, e equilibrada a disputa entre os candidatos, que todos tenham as mesmas armas na disputa pelo voto. Isso é a lógica, assim que o Ministério Público trabalha, tentando garantir que todos os candidatos, partidos e coligações tenham o mesmo espaço e oportunidades. Vamos só reforçar, então, para quem está nos assistindo, como é que faz para poder participar? Eu posso acessar o site, ali na aba, denúncia, tem que fazer o quê? Por exemplo, acessando o site do Ministério Público, tem um lugar lá, MP Cidadão, em que ele vai fazer essa denúncia. Ele vai registrar-se, colocar lá o tipo se ele quer ser noticiante anônimo ou não, sigiloso ou não, e aí ele vai relatar o fato e anexar o que ele tiver. Depois disso aí, essa notícia de fato será processada internamente e será distribuída para o promotor ou promotora eleitoral que tem atribuição para atuar no caso. A gente lembra ainda, Jorge Levar, que existem outras ferramentas, mas elas ainda não começaram a operar, como, por exemplo, o Pardal. Nós temos o famoso Pardal, que é ligado ao TSE, nós temos as ouvidorias do TSE, TRE, nós temos o canal de denúncia também do Ministério Público Federal, porque é importante para o cidadão entender também que o Ministério Público Eleitoral é uno verdadeiramente nas eleições, porque ele abrange tanto o Ministério Público Federal, que vai atuar no TRE e TSE, quanto o Ministério Público Estadual, cujos promotores eleitorais atuam junto aos juízes eleitorais. Conversei aqui com o Carlos Alexandre Marques, ele é promotor, coordenador estadual dos promotores de justiça eleitoral, e já fazemos aquele alerta, né? Para você, cidadão, se perceber alguma situação que realmente pode ser passível de uma irregularidade, comece a desconfiar até mesmo desse candidato, viu? Porque se ele não te respeita antes, com certeza depois de vencer a eleição, não vai ser uma boa opção não, viu? Analise bem, porque voto é uma coisa que a gente tem que decidir fio a fio com muita atenção. Eu volto com você aí no estúdio.